Seja sempre nobre em sua expressão de trabalho se quiser atrair para si a nobreza dos companheiros de luta. Demonstre sempre inicialmente a sua própria nobreza para que os outros se mirem no seu exemplo e o imitem. Seja bem educado antes de exigir que os outros o sejam. A força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo. Vale mais um exemplo que milhares de palavras. Dê você, em primeiro lugar, o bom exemplo em sua conduta. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 7, a palavra diz em tudo, te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. A fé começa em casa, a vida abundante também. Assim como Deus nos resgatou e nos adotou como seus filhos perdoados a fim de vivermos a abundância de um relacionamento com ele. Seja exemplo para o seu cônjuge e filhos. Siga essas orientações e você estará blindando o seu ambiente familiar, firmando na rocha. Que Deus te abençoe.